Vem no pivô, olha o Gessé, bate pro gol lá dentro! Gol da Serpente, é do Cascabel! Gessé pegou, estila o pivô, roda e bate no canto, abre o placar, a Serpente, olha a pisada. Aí engana o marcador, chama de canhota, bate cruzado, sentiu o sol vento. O João Paulo, o Cascabel sai na frente. Olha a volta pra ele. Arrumou, vem o William, volte e bate pro gol lá dentro! Gol! Gol do Galão! O William deram espaço pro homem, ele bate de pico no canto do goleiro. O Galão empata o jogo, deixa tudo igual. Agora Cascabel é um, Atlântico também um. Briga intensa do Richard, derrubada de bola, o William pega e dispara. Tocou de boa, o William volte e bateu lá dentro! Gol! Gol da virada do Galão! Gol! Gol! Gol pra você, mãe! Quanto mercado pra mamãe! William volte e recebeu do Cauê! Bate de perna direita, joga a bola pro gol, só corrigindo o passe do Neguinho. Botou de boa na boa pro William! Fala do Fernando, comprida. Tocou de cabeça, tá na cara do gol, pintou mais um lá dentro! Gol! Do Galão! Jean Gaújo! E que jogadinha maneira do cara! Jogadinha de efeito, enganou todo mundo! E de canhota ela vai rolando pra dentro do gol de novo pra você, ó. Ficou de frente, vem, 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 meu goleiro. Ah, ele bateu de direita! Com o segundo quarteto do Atlântico, fosse se equilibrar, vamos lá. Fala chegando na frente de novo, limpou, tá na cara do gol! Lá dentro! Gol! Da Serpente! É do Johnny! Diminui o prejuízo! O goleiro saiu, mas não pegou a bola! O Cascavel diminui o prejuízo! Entra no jogo de novo! Que jogada do Johnny! Caneta! Caneta pra ele! Olha aí, ó! Pimba! O Cascavel diminui! Agora Atlântico 3! Cascavel veio pro Galo! Vai se mandando pelo lado esquerdo! Leva na linha de fundo! Do outro lado! Na cara do gol lá dentro! Galo! Gol! Da Serpente! Dando um pote! Empatando o jogo de novo! Deixa tudo igual o Seubach! Livrinho! Com o gol aberto! Joga pro fundo do gol! Empata novamente a semifinal! Seubach, perna direita na jogada! Depois de uma jogada incrível do Tales! Falou Seubach! Que jogão! 3x1 fez o Atlântico e vem de novo! Bolt tocou! Richard arrumou! Lá dentro! Golaço! O aço! O aço! O aço! Do artilheiro do Brasil! Richard! Que que é isso, meu garoto? Olhou pro Trinco! Falou! Vou bater lá! Vou bater lá! E bateu! Tá na frente de novo o galão! O galão de Enecim! Richard número 12! Diana Calicchio! Olha o chute pro gol lá dentro! O Carlão! Gol! Da Serpente! Do Cascavel! Empata o jogo de novo! Deixa tudo igual! Dudinho da cobre! O goleirão! O JP! JP! Presta atenção no serviço! Bola chegando pelo lado direito! Deu o bate recuperando pra equipe de Cascavel! Entregou na cara do gol! Pintou mais um! Lá dentro! Gol! O chapé do galão! O chapé do galão! Joga a bola pro gol! Marco quinto do Atlântico! Que loucura! Que loucura! 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 Diria Luciano Huck! E o chapé joga pro gol! Marco quinto do Atlântico! Agora 5! Jogo das duas equipes lutando contra o rebaixamento! Olha que roubada de bola! Vem Atlântico! Pintou mais um lá dentro! Neguinho do galo! Chega ao sexto gol! E que tranquilidade! Se liga! William Bolt falou de novo! Gol aberto pra você, meu garoto! O neguinho joga pro gol! Parecia que o gol tinha sido anulado! Olha a roubada de bola! Neguinho lá dentro! Tá virando o passeio! Gol! Do galo! Neguinho de novo! Fala, neguinho! Fala, papai, te amo! Família, eu amo você! Família, eu te amo! É o recado do neguinho na roubada de bola! Ele bate colocado! Sete, minha gente! Sete pro Atlântico! Vai pra dentro no X1! Perna direita! Puxou, limpou, bateu pro gol lá dentro! Gol! O Zequinha da Serpente! Quando você acha que a Serpente dá o bote! Ela tá disfarçando! Ela tá disfarçando! Ela vai reagir! E ele diminui! Começa lá no gol! Chamando de fonte! Já entregou pro Seubac! Quadro ofensivo entregou! Vitinho lá dentro! GOOOOOOOL! 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 Da Serpente Cruel! Vitinho! Joga pro gol! Diminui! Bota de novo a Serpente no jogo! E que passe incrível do Selma! Que botou Vitinho na cara do gol! Viu pra caramba, né? Sei já que levou também o Atlântico! Vem chute pro gol! Quis travar pra bater o Rick! O árbitro parou! Pega a falta em cima dele! E vai expulsar, hein? Iiiiih! Procurou o vermelho! Procurou o vermelho! Pimba! Prejuízo enorme pro Cascavel! Perde o seu artilheiro pra esse jogo! Olha o gol lá dentro! GOOOOOOOL! Do calo! Do calo! Do calo! Do calão! É do Chape! Jogando pra rede! E marcando o oitavo gol do Atlântico! Tá placar de handball isso aí, hein? Oito! Oito pro Atlântico! Seis, Cascavel! E oito e meia, rodada dupla, Esporta TV! Lá dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da Serpente! E a do Tales! A garotada! A garotada! Curtindo o gol do Cascavel! Vivo de novo no jogo! Teve o desvio que matou o JP! A Serpente encosta! Eu acho que por tudo que o Paraná fez nesses últimos anos, merecia a final lá! Olha o toque! Vem com mais um! Que que é isso lá dentro? GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Galão! Do Chape! Cara, eu perdi a conta! Quantos gols o Chape já fez no jogo? Eu sei que o Atlântico chega ao nono! Nove pro Atlântico de Erechim! Quem vai bater é o Suelton! Suelton! Suelton e Defante! Será que sai o décimo do Galão? Autorizado, correu pra bola Suelton! Bateu lá dentro! GOOOOOOOL! Do Galão! Suelton de tiro livre! Décimo gol! Décimo gol do melhor time da Liga 2023! Dez pro Atlântico! Eu disse! Dez pro Atlântico! Sete pro Cascavel! Assina, meu garoto! Assina, Suelton, que o gol é seu!